O Departamento de Trânsito do Paraná, Detran, começou a emitir nesta terça-feira o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo em Meio Eletrônico. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. em evento no Palácio Iguaçu com a participação do diretor-geral do Detran, César Vinícius Cogut e outras autoridades. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Paraná explicou como isso vai funcionar na prática, nas ações policiais. Cada policial rodoviário federal possui um terminal, um celular, através de qualquer aparelho de celular com leitura de QR Code, a gente pode buscar na base de dados a verificação da autenticidade do documento e daquele veículo. Inclusive tem-se também a facilidade, o cidadão poderá também fazer a leitura. Isso traz uma facilitação, isso socializa a informação. O que hoje você, através do seu celular, você também poderá fazer a observação, o cidadão comum de um veículo que está transitando, que está em atitude suspeita, próximo à sua casa. Você fazendo aquela, através dessa observação de documento. A partir do momento que você paga todos os seus débitos relativos ao veículo, você recebe hoje, você recebe aquele documento verde, vamos falar assim, comum para a população, que é o licenciamento. A partir do que pagar o licenciamento, vamos falar uma linguagem mais simples. Esse documento hoje, pela normativa do ordenador CONTRAN, ele pode ser expedido até o final do ano, mas a partir do ano que vem não será expedido mais. E você hoje, veja só, se você pagar hoje todo o teu documento, o sistema, ele demora hoje em torno de 8 a 10 dias para girar esse documento e mais uns 7, 8 dias para correr e entregar na sua casa. A partir de hoje não, pagou, o sistema vai girar um dia, dois. Se você pagasse hoje todas as custas, na terça-feira, quinta-feira você já pode entrar no sistema, teu documento já está lá. Avisar que o CRLV não é um documento de porte obrigatório, então você pode imprimi-lo ou não. O Detran ainda continuará mandando por um tempo, mas depois você entra no seu computador, no site do Detran já está, as formas de acesso, como é que você vai baixar esse aplicativo para ter o CRLV. Mas a obrigatoriedade hoje do porte é somente para viagens fora do país. Outra facilidade é na hora de solicitar a segunda via, que hoje custa R$ 86,00. A partir de agora, o proprietário de veículo poderá imprimir gratuitamente o documento. O diretor-geral do Detran destaca também que o sistema está livre de fraudes. Ele não tem como ser fraudado porque todo o acesso, e todos os detranos do Brasil farão a partir até o prazo máximo é junho, o Detran do Paraná já se antecipou, ele vem com o QR Code da base nacional. Não tem como ser falsificado porque quando o policial, quando o agente de trânsito, já da Polícia Federal, da Polícia Militar, das Guardas, você vai forne fiscalizar, ele vai ler esse QR Code, o QR Code, o QR Code, o veículo é esse, o proprietário é esse. Não tem como fraudar esse sistema. Por isso que até a base nacional, o Denatran, o Contran, preocupados, passaram no sistema e o Estado validou. Então o nosso acelerador validou o sistema, realmente ele não possibilita a fraude.